Quem roubou o coração do nosso herói? Andy, pode me passar a lata azul? Agradecer. E aí? Estou na área. O que está pegando? Oscar e Lenny, mas que dupla imbatível. Bate aqui, vai. Bate a bala batalha. Em cima. Embaixo. Vocês me viram? Foi assim. Demais. Quando você me bateu, a galera fez... É, caíram direitinho. Andy, você não sabia que eu tinha esse pico, sabia? Foi uma explosão do Oscar. E eu fui bem? Ah, estou arrasou. Obrigado. Obrigado. E aí, meu irmão, eu vim, hein? Que beijão você deu, hein? Beijo, roqueiro. Então, fica quietinho sobre o beijo. Particular, particular. Particular? Mas o Recife inteiro, viu? Ih, tem alguém de mau humor por aqui. O que é isso, Andy? Me dá um sorriso. Me dá um sorriso, nindinha. Para com isso! O que deu em você, Andy? Em mim? Às vezes, eu quero pegar essa sua cabeça grande, porra, e apertar, e soltar. Andy, me diz, qual o problema? Não tem problema. Eu não estou com problema. A gostosão é que tem um problema. Ah, pessoal. Do que você não gosta na Lola? Ah, dos lábios, com certeza. Tá, tá legal. O que que houve? Eu prefiro ficar de fora. Vem cá, por que você se importa tanto com a Lola? Não me importa. Ah, não. Não. Não, o que? Eu não sei. Pessoal, pessoal, não quero... Não! Me explica, Oscar, por que estou curiosa? Por que acha que ela está interessada, hein? Pensou por um minuto que ela estaria contigo se não fosse o matador de tubarões rico e famoso? Oh, galera, para com isso. Odeio briga. Você é cego. Pelo menos ela me trata como se eu fosse alguém. Tá, mas ela te amaria se você não fosse. Ninguém me amou quando eu era um ninguém. Eu amei. Antes do dinheiro, e antes da fama, e antes da mentira. Para mim, você era alguém, Oscar. Agora não é nada. É uma farsa. Um impostor. Um blefe. Você é uma piada. Olha eu aqui. Tchará! Sebastian, o golfinho que lava baleias. Não, esquece. Vá embora. Eu já estou cansada de ouvir como tudo que havia na sua vida não era bom. Inclusive eu. Andy. Ah, querido, me desculpe. Volta e entre de novo. Ah, que isso. Vai ficar tudo bem. Você não aguenta a verdade. Passar! Você tem que ouvir a sua alma Tia! Já passou da hora de dormir! Vamos, vamos! O que vocês estão aprontando aqui? Ficou bonito! Vocês poderiam ganhar uma grana com isso! Você pode morrer! Você sabe que a vida é uma escolha que você fez! Você não pode dar ou não pode dar! Você pode voar, 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 voar! Você pode voar, 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 voar! A gente tem razão. Eu sou uma piada. Oi, matador de tubarões. Por que está aqui? Todos os seus amigos estão lá dentro. Nem todos os meus amigos. Está falando daquela peixinha brega do lava-balês? Ah, esqueci ela. Ela não é ninguém. Não, eu que não sou ninguém. Deixa eu adivinhar. Ela disse que ama você. Não foi isso? Não é como se você também gostasse dela. Você quer saber? Eu acho que isso não vai dar certo. Espera aí. Está me chutando. Vou te ensinar uma lição. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá, vamos lá? imizi fazer Gquesas, Última, Manor. Vamos lá, vamos lá, porque são vósinhos. É